Apesar de ser um tema contemporâneo, a doença já havia sido estudada pelo criador da psicanálise, Sigmund Freud, em 1895, sob o nome Neurose de Angústia. Entre as causas mais comuns estão as situações de desamparo. Diante da fragilidade da vida, a necessidade de controlar as situações pode desencandear uma síndrome do pânico. A gente está a todo momento suscetível de acontecer coisas que vão nos desestabilizar nesse nosso pretenso conforto e segurança que a gente quer ter e manter na nossa vida. Então, rupturas, perdas, mortes, separações, desestabilizações de um conjunto de vínculos que nos dão uma certa ilusão de amparo, podem levar ao aparecimento de uma síndrome do pânico. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas a sensação de morte iminente é predominante na maioria dos casos. Muitos pacientes com a síndrome chegam a dar entrada em salas de emergência apresentando falta de ar ou dores no peito. O sintoma mais emblemático do pânico é falta de ar e aquela sensação de que vai morrer. Na verdade, a sensação é uma sensação de morte, tanto que muita gente corre para os hospitais, faz exames, já vai ter um ataque cardíaco. Mas você pode ter diarreia, você pode ter desfalecimentos, você pode ter suor, perda de apetite. Fora da crise, o paciente fica em uma expectativa desagradável, como se estivesse esperando passar novamente pela situação a qualquer momento. Ela não fica confortável, sabe? Ela fica numa expectativa ansiosa, angustiada, de que a qualquer momento aquilo pode acometê-la sem que ela tenha a menor noção de onde, nem como, nem quando. Pessoas que desconfiam ter a síndrome devem buscar ajuda profissional, pois o problema tem tratamento. Tem muita gente que sofre em silêncio e, particularmente, o transtorno do pânico é muito desagradável, sabe? É muito desagradável mesmo. Eu sugiro, claro, indico que a pessoa procure uma ajuda, né? Se ela sente falta de ar, angústia, sensação de morte iminente, um desassossego, um desconforto, né? E que outros sintomas físicos também acompanham esse mal-estar, poxa, procura ajuda, né? Há diversos tratamentos disponíveis atualmente. O tipo de terapia aplicada dependerá do grau e da intensidade da síndrome. Muitos pacientes obtêm sucesso apenas com a terapia e, em alguns casos, incluem medicação. Eu sugiro o seguinte, a pessoa está começando a sentir os sintomas, imediatamente procure ajuda. Ajuda. Não deixa aquilo tomar conta da própria pessoa, tá? Eu não posso te dizer com precisão. Com esse caso em que pessoas permaneceram em acompanhamento, né? Claro que de uma maneira menos intensa e pessoas também que conseguiram superar e hoje levam uma vida normal. Além do tratamento, existem algumas mudanças no comportamento que podem ajudar a afastar a síndrome do pânico da sua vida. Geralmente, as pessoas que têm esse transtorno são pessoas muito exigentes consigo mesmo. Querem um mundo seguro, perfeito, controlado, que não traga nenhum tipo de risco. A gente tem que rever essas crenças. O mundo não é assim. Viver não é assim. Então, permitir e suportar que certas coisas não aconteçam na medida em que nós gostaríamos que elas acontecessem, relaxar um pouco, ser menos rígido, menos exigente consigo mesmo.